Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno, e hoje eu gostaria de mostrar para vocês alguns plugins indispensáveis para o QGIS, que é a versão mais atual, que é a versão 3. Então eu elenquei aqui alguns plugins que eu acho que são os mais importantes, e aí de alguns aqui eu vou fazer a demonstração. Então esses dois aqui primeiros, o Open Layer Plugin e o QGIS Map Service, eles servem para você colocar um mapa de fundo no seu projeto. Então você pode colocar o Google Maps, a imagem de satélite do Google, você pode colocar, tem outros servidores, como o Bing, que é da Microsoft, da Esri, que é do ArcGIS. Então você pode usar como mapa de fundo alguns servidores. O Profile Tool, ele também é muito útil, porque ele serve para você fazer o perfil do terreno, o perfil topográfico. Então você traça uma linha, o caminhamento que você quer, e aí ele vai mostrar para você o perfil, o corte no terreno. Lembrando que para você fazer o corte, você tem que ter um MDT, um modelo digital de terreno, ou um MDS, que é um modelo digital de superfície. Geralmente é um raster, uma imagem geotiff. O quarto e o quinto, o Semi-Automatic Classification Plugin CSP, esse quinto aqui, que tem um nome meio estranho, Zetsaka Classification Tool, são dois plugins para fazer classificação supervisionada, para você criar, fazer mapeamento de uso e ocupação do solo. Então você vai ter lá uma imagem, você vai fazer polígonos, que são amostras, que a gente também chama de ROI. E aí, você vai lá, visualmente, você vai interpretar. Então, por exemplo, você vai ter lá, vai fazer um polígono de mata, um polígono de área urbana, um polígono de favela, um polígono de ideografia. Quanto mais polígonos você fizer, maior vai ser a precisão do seu mapeamento. Aí você escolhe o algoritmo para fazer a segmentação, pode ser para o máximo verossimilhança. Tem alguns algoritmos disponíveis. E aí ele vai gerar um mapa com o mapeamento, que é também chamado de classificação supervisionada. O sexto é o QGIS2TRIGIS. Ele é para você fazer uma maquete eletrônica do seu projeto. Então você tem o raster, o MDT, e aí você consegue gerar a superfície em três dimensões do seu projeto. Muito semelhante ao Google Earth. O sétimo, que é o MMQGIS, ele é um pacotinho específico para você fazer operações em vetores. Então você pode juntar, fazer buffer, também tem a opção de você criar pontos a partir de um arquivo CSV. Ele tem várias ferramentas específicas para vetores. O oitavo, que é o OSM Downloader, ele é muito útil porque ele faz o download de todos os arquivos vetoriais de uma área que você escolher, de um retângulo. A fonte vem desse OSM, que é o OpenStreetMap. Então, tudo que tiver lá disponível no servidor do OSM, como arruamento, algradouro, edificações, lagos, rios, ele vai fazer o download para você no QGIS diretamente. O nono é o CAD, que eu já fiz um vídeo sobre ele, explicando. Esse plugin, ele é muito interessante porque ele é um AutoCAD dentro do QGIS. Ele é experimental, mas ele tem a barra de comando, ele tem lá as ferramentas de criação, de fazer retângulo, fazer círculo, offset. Então, ele é muito útil para você desenhar no QGIS. O décimo é o QGIS-to-Web. Ele serve para você fazer um webmapo, ou seja, ele vai salvar todas as suas camadas e imagens no arquivo HTML ou também no arquivo Johnson, JSON. E você pode pegar esse seu arquivo e anexar na sua página da internet. O décimo primeiro é o Street View. Ele é muito útil para quê? Você coloca o bonequinho do Google, para você saber a rua. Então, você pega, joga no seu mapa e ele vai abrir uma página na internet com o Street View do local. O Geocoding também é muito interessante. O que é o Geocoding? Ele transforma um endereço em uma coordenada. Ele se chama de geocodificação. É você pegar o endereço e transformar em um ponto. Então, você digita lá, por exemplo, Avenida Santa Mara número 500. Aí ele vai te dar algumas opções, porque às vezes existem o mesmo nome de logador para outros municípios. Então, você escolhe o município, dá um OK e ele vai criar um pontinho. A única desvantagem é que você só consegue fazer um de cada vez. Mas já ajuda. O décimo terceiro, pessoal, ele é o Azimuth and Station Calculator, que é o pessoal que trabalha com topografia. Então, o que esse plugin faz? Ele calcula as distâncias e os azimuths de um polígono. Você seleciona o polígono, pede para calcular, aí ele já vai fazer o memorial descritivo com as informações e também com a tabela. Então, ele vai falar assim, do ponto 1, na coordenada tal, 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 segue para o ponto 2, com a distância de tanto, azimuths de 45 graus. Então, ele faz todo o detalhamento descritivo. É bem interessante. E por último, é o QGIS Cloud, que é o quê? Você vai salvar o seu projeto na nuvem, no QGIS Cloud.com, no servidor. Então, esse QGIS Cloud seria a evolução do QGIS Web, porque o QGIS Web ele salva na máquina. Você tem que anexar num servidor FTP específico. O QGIS Cloud não, ele já automaticamente pega seu projeto, você cria uma conta nesse QGIS Cloud, e aí automaticamente você consegue criar um mapa online, um webmapa, e aí você consegue o link, e você pode compartilhar com outras pessoas esses mapas. Lembrando, pessoal, que o QGIS tem uma infinidade de plugins, existem, na verdade, centenas ou talvez até milhares de plugins, e cada plugin é específico para uma aplicação. E muitas vezes, alguns plugins são experimentais, eles costumam falhar, né? Então, aqui eu coloquei os plugins que eu mais uso, e eu tenho certeza que eles vão funcionar. Eles funcionam, eles são estáveis. Tá? Eu pretendo fazer um vídeo para cada desses plugins, tá? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima.